Este capítulo relata a escolha de Bezalel e Aoliab, dois artesãos renomados para conduzir a obra do tabernáculo. Também aparece aí um lembrete da validade do sábado como dia especial, separado pelo Senhor para adoração exclusiva ao seu nome. Tendo projetado os móveis do tabernáculo e do átrio, Deus informou a Moisés que havia escolhido e capacitado certos homens com as habilidades necessárias para realizar essas obras, versículos 1 a 11. Bezalel e Aoliab foram destacados de forma especial. A habilidade especial que esses homens possuíam era atribuída ao fato de que eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Possivelmente, isso dá um exemplo inicial dos dons espirituais, um conceito mais amplamente desenvolvido nas Escrituras do Novo Testamento. Deus considera as habilidades de seu povo, não apenas aqueles que têm habilidades religiosas ou de liderança. Nossa tendência é considerar somente aqueles que estão à frente e cumprem funções de liderança. Mas não é assim. Deus deu a Bezalel e a Aoliab habilidades de artesanato cheias do Espírito. Note todas as habilidades que Deus dá ao seu povo. São diversas para diversas atividades. Depois de especificar os preparativos necessários para a construção do tabernáculo e a consagração dos sacerdotes, o Senhor voltou a enfatizar a importância do sábado. O conceito de santidade, importante nos capítulos anteriores, também é importante nesta sessão. Como sinal da aliança entre Deus e Israel, o sábado lembraria o povo que Jeová os havia santificado. Versículo 13. Visto que o sábado era consagrado a Jeová, todo o trabalho era proibido. Qualquer um que trabalhasse no sábado o profanava e deveria ser morto. Ao observar o sábado, os israelitas confirmavam e mantinham seu relacionamento especial com Deus, porque eles eram um povo santo que pertencia ao Senhor. O dia de repouso tinha dois propósitos. Era um momento para descansar e um momento para lembrar o que Deus havia feito. Precisamos descansar, claro. Sem um momento longe da agitação, a vida perde seu sentido. Em nossos dias, assim como nos dias de Moisés, fazer uma pausa não é fácil. Mas Deus nos lembra que, sem um dia de repouso, esqueceríamos o propósito de todas as nossas atividades e perderíamos o equilíbrio crucial para uma vida fiel. Hoje aprendemos duas coisas importantes. Número um, nunca devemos menosprezar as habilidades dos outros ou as nossas, por não serem como as de Moisés e Arão. Número dois, devemos garantir que o sábado, como um dia de descanso, ofereça momentos de refrigério e momentos para lembrar que Deus é o Criador e o Dono absoluto de nossa vida. Ótimo dia para todos nós!